Eu vejo a chuva caindo sem parar Sem perceber uma lágrima cair do meu olhar Estou morrendo pouco a pouco triste sem você Onde está? Vem me ver Por dentro eu me sinto tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo, tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva parte nova e graça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Por dentro eu me sinto tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo, tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva parte nova e graça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva parte nova e graça da janela A chuva parte nova e graça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Chuva de lágrimas molha o meu coração Sem procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nessa hora Você disfarça e pensa que me engana Já não é bem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não é bem que nossa cama Já não é bem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei É possível que nós dois Tenhamos algo em comum Apesar de aquarianos Cada um é cada um Mesmo estando separados Continua o nosso vício De indicar você de lado É tão grande o sacrifício Fomos feitos um pro outro Não podemos esconder Você é meu filho Você é meu filho Eu dei Sou vitrine pra você E unir E unir nossas vidas Com amor e com ternura Vai ser lindo pra nós dois Vai ser lindo pra nós dois Começar é aventura Que olhar pra mim Que olhar pra mim e veja Que estou aqui e esteja Que estou aqui e esteja É possível que nós dois Nós dois Tenhamos algo em comum Apesar de aquarianos Cada um é cada um Cada um é cada um Desde estando separados Continua o nosso Continua o nosso vício E indicar você de lado É tão grande o sacrifício Fomos feitos um pro outro Não podemos esconder Não podemos esconder Você é meu filho Eu dei Sou vitrine pra você E unirmos nossas vidas Com amor e com ternura Vai ser lindo pra nós dois Começar é aventura E olhar pra mim e veja Estou aqui e esteja E olhar pra mim e veja Estou aqui e esteja E olhar pra mim e veja Estou aqui e esteja Estou aqui e esteja E olhar pra mim e veja Estou aqui e esteja E olhar pra mim e veja Se você quer saber como eu estou vivendo Quando você se foi e deixou aqui sofrendo Estou bem, estou feliz Encontrei alguém que me quis Não estou entendendo o que você quer comigo Com você minha vida foi sofrimento e castigo Eu não quero mais saber me lembrar de você Estou feliz agora, todo mundo pode ver Como estou mais feliz agora Estou longe de você Se você quer saber como eu estou vivendo Quando você se foi e deixou aqui sofrendo Estou bem, estou feliz Encontrei alguém que me quis Não estou entendendo o que você quer comigo Com você minha vida foi sofrimento e castigo Eu não quero mais saber me lembrar de você Estou feliz agora, todo mundo pode ver Estou longe de você Estou feliz agora, todo mundo pode ver Estou longe de você Estou feliz agora, todo mundo pode ver 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 Comigo desejo de amar, afinal prevejo uma noite a seu lado Presente e adorado que a vida nos dá Terei em meus braços seu corpo bonito, meus lábios famitos beijarei também E se eu der problema amanhã ou depois, será pra nós dois o mal que fez bem Esta noite eu quero contigo passar, quero te beijar com todo ardor Quero ser beijado apaixonadamente, por seus lábios quentes tremendo de amor Porém amanhã despedimos bem cedo, com todo segredo escondendo a verdade Para que nosso amor de profunda existência, seja na aparência somente amizade Esta noite eu quero contigo passar, quero te beijar com todo ardor Quero ser beijado apaixonadamente, por seus lábios quentes tremendo de amor Porém amanhã despedimos bem cedo, com todo segredo escondendo a verdade Para que nosso amor de profunda existência, seja na aparência somente amizade Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo em minha frente, nada que me dê para sempre Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mansidade, tantos sonhos perecer Eu queria ter na vida simplesmente, um lugar de mato verde, para plantar e para colher Ter uma casinha branca de baranda, no quintal uma janela, para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizade, vou seguir na música Mas se eu me retraio olhando em cada rosca, cada um tem seu estéril, se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente, um lugar de mato verde, para plantar e para colher Ter uma casinha branca de baranda, no quintal uma janela, para ver o sol nascer Ter uma casinha branca de baranda, no quintal uma janela, para ver o sol nascer Ter uma casinha branca de baranda, no quintal uma janela, para ver o sol nascer Ter uma casinha branca de baranda, no quintal uma janela, para ver o sol nascer A calada de uma noite tão chuvosa O silêncio do meu quarto se rompeu Ao sentir a minha porta se abrindo Notei que um grudo de repente apareceu Sem dizer uma palavra foi chegando Senti alguém naquele instante me abraçar Ao ligar o abajur você falou Estou voltando como foi lindo novamente eu te amando E temos um grande momento de amor e ternura Loucura de um amor completo sem qualquer censura Foi quando que amanheceu vi que estava sonhando Sentindo a falta de você eu acordei chorando E temos um grande momento de amor e ternura Loucura de um amor completo sem qualquer censura Foi quando que amanheceu vi que estava sonhando Sentindo a falta de você eu acordei chorando Sem dizer uma palavra Uma palavra foi chegando Sentindo alguém naquele instante me abraçar Ao ligar o abajur você falou Estou voltando como foi lindo novamente eu te amando E temos um grande momento de amor e ternura Loucura de um amor completo sem qualquer censura Foi quando que amanheceu Foi quando que amanheceu vi que estava sonhando Foi quando que amanheceu vi que estava sonhando Sentindo a falta de você eu acordei chorando Digamos um grande momento de amor e ternura Digamos um grande momento de amor e ternura Loucura de um amor completo sem qualquer censura Foi quando que amanheceu vi que estava sonhando Sentindo a falta de você eu acordei chorando Eu acordei chorando Eu acordei chorando Como é ruim saber que sou pra você o número dois E o primeiro, até o tempo inteiro eu venho depois Estou na reserva, quanto menos espero você vem pra mim Me chamando de amor, dizendo que sou o único que te faz feliz Mas na verdade, me tem porquês Momentos de saudade, me traz você Vou deixar assim, não vou mexer É melhor dividir do que nada deu Estou na reserva, quanto menos espero você vem pra mim Me chamando de amor, dizendo que sou o único que te faz feliz Mas na verdade, me tem porquês Momentos de saudade, me traz você Vou deixar assim, não vou mexer É melhor dividir do que nada deu É melhor dividir do que nada deu Feche os olhos um instante Vamos voar sobre as casas De deixar o sol distante De deixar o sol distante, aquecer o frio das nossas asas Feche os olhos um instante Feche os olhos um momento Deixe o seu pensamento Passear nas avenidas Passear nas avenidas Abrir as ruas do teu sentimento Deixe o seu pensamento Deixe o seu pensamento Deixe o seu coração Deixe o seu coração Respirando novos ares Navegarmos Navegarmos no mundo Ancora no porto E outros mares Deixe a felicidade Se fazer verdade Mostrar sua cor E só despertar na hora E abrir os olhos Pra falar de amor Amo você Amo você Feche seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Mas não sei dizer Amo você Feche seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Sem compreender Deixe o seu coração Respirando novos ares Navegarmos Navegarmos Um no outro Ancora no porto E outros mares Deixe a felicidade Se fazer verdade Mostrar sua cor E só despertar na hora De abrir os olhos Pra falar de amor Amo você Amo você Amo você Feche seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Mas não sei dizer Amo você Feche seus olhos Feche seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Sem compreender Feche os olhos um momento Que não sei mais É o que eu sinto Usada em toda parte O mundo está violento Cada momento se ouve um grito Por favor, não me mate Cada palavra que vi Salta fogo do nariz Inspirando maldade Só pensamos em guerras Somos feras, vivemos numa grande Selva de pedra Sinal vermelho, pai Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não sabemos de nada Violência 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 Que está sendo usada em toda parte O mundo está violenta Cada momento se ouve um grito Por favor, não me mate Cada palavra que diz Cada palavra que diz Salta fogo do nariz Inspirando maldade Só pensamos em guerra Só pensamos em guerras Somos eras Vivemos numa grande Selva de pedra Sinal vermelho, pai Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o pai Jesus está chorando por nós Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos E não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não sabemos de nada Somos dois apaixonados Que amam desesperados Porém com grande temor Um abismo impressionante Nos impedem a todo instante Disfrutar o nosso amor Você é criança demais E por isso dos teus pais Nós não temos permissão Eles têm todo o direito De impedir em ver se cheio Nossa sonha não virão Completando a sua idade Terás a felicidade De ser mãe de um filho meu Então nosso amor sofrido Não será mais escondido Não sofrerá-se nem eu Todos terão que saber Nosso filho virá nascer Sem comentário algum Pra quem ama sempre amado O amor não é pecado Errar também é comum Sou casado Você é criança Porém minha esperança Porém minha esperança Não vai assim terminar Meu amor é tão profundo Meu amor é tão profundo E por nada deste mundo Deixarei de te amar Por isso Por isso deves ter calma De verso pela minha alma Não sejas impaciente Eu te juro Eu te juro Meu benzinho Meu afeto E meu carinho Serão teus Eternamente Me A Vou buscar a Rosana, pra casar comigo, dia em noite eu choro, solitário vivo. Vou buscar a Rosana, pra casar comigo, dia em noite eu choro, solitário vivo. Ela foi embora, eu fiquei sozinho, eu não sei viver, sem o seu carinho. Sou um homem triste, nada me agrada, penso todo instante só na minha amada. Vou buscar a Rosana, pra casar comigo, dia em noite eu choro, solitário vivo. Vou buscar a Rosana, pra casar comigo, dia em noite eu choro, solitário vivo. Vou buscar a Rosana, pra casar comigo, dia em noite eu choro, solitário vivo. Quando o coração gosta de alguém, bati apressado, só por esse bem, ontem a noite inteira, fiquei acordado, vem Rosana vem, estou apaixonado. Vou buscar a Rosana, pra casar comigo, dia em noite eu choro, solitário vivo. Vou buscar a Rosana, pra casar comigo, dia em noite eu choro, solitário vivo.